Galera, ó, a isca que eu tô utilizando é essa, corrupto, filé de barbudo e camarão cortadinho feito filézinho. Galera do canal, eu vi pesca, e já eu pesca, ai biloca, tá com o bruto engatado ali, galera. E vamos acompanhar o peixe bruto. E é isso aí, galera, a gente pescando aqui, ó, e olha, olha a cobra, olha. Fala, galera do canal Erio Vipesta, tamo mais uma vez aqui no campeonato, a turma tá todinha aí, os socorros do mande. Então, né, já peço a sua companhia, se inscreve aí no canal, galera, deixa o seu joinha. Tô pescando com três equipamentos, ó, por enquanto uma varinha de 2,70 e uma de 3 e pouco, ó, parece que bateu um peixinho, ó. Na hora que eu tô gravando pra vocês, vamos ver aqui, galera, se vem alguma coisa, no exato momento. Deixa eu ver se tá gravando direito, a altura certa, acho que tá. Tamo aqui na Via Costeira, no Rio Grande do Norte, perto do Morro do Careca, ó ele lá. A turma aí já pegaram o peixe, vamos ver aqui. Vamos ver se vem o peixinho, galera, pra alegrar tem um pouco de sargaço, então tá enganando bastante. É, não vem nada, foi só o sargaço que... Só o sargaço mesmo, galera. Mas é isso aí, conforme eu vou saindo o peixinho, eu vou amostrando, vou amostrar as iscas que eu tô utilizando, a forma que eu tô fazendo. Vou pegar os peixinhos aí. Aí, galera, ó, a isca que eu tô utilizando é essa, corrupto, filé de barbudo e camarão cortadinho, feito filézinho, cortado ao meio. Aí, essa vara aqui, 3,60m, tá com a linha multifilamento 0,18, molinete arpoador 5.000. E essa daqui que eu tô pescando na beiradinha, né? 2,70, molinete verano, linha da Trabuco 0,30. Depois eu vou falar o zanzol que eu tô utilizando. Galera do canal Arielva e Pesca, e Geo Pesca, ai, biloca, tá com o bruto engatado ali, galera. E vamos acompanhar o peixe bruto. E é isso aí, galera, estamos aqui no campeonato Socorro do Mundo, nosso parceiro Carlos aí, ó. Show! Olha, e Geo aí tá engatado com o bruto, galera. Bota pra cima, bota pra cima! Acompanha, que a emoção aqui é grande, é Socorro do Mundo e na veia, galera. Olha aí, ó, Geo Pesca Natal. Olha, vamos acompanhar agora. Tenha calma, garoto, tenha calma. Que o peixe começa a brigar, é agora. E a briga tá boa. Tá boa. Eita, torou. Torou. Já aqui, ó. Pode ser saltado, tem que registrar. Ai, biloca. Posso dizer, posso dizer? Ai, biloca, vai bater na linha agora. Vai bater na linha lá. Ficou não, ví-se. Porrada, chega o Morinete e cantou. Deu uma porrada aqui, o Morinete e cantou. Ou batida grande, galera. Se ficou, vai ver se tá gravando. Tá. Vamos ver se vê, galera. Já tá brigando ali. Vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos ver se vê o peixe bom. Pra ele ouvir pesca. Depois de muito tempo sem pescar, galera. Vamos ver se vê o peixe bom. 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 Olha, olha. Uhul. Olha aí, galera do canal. Ele ouvir pesca. Pirambuzinho aí, ó. Pra você queira maior, o Morinete e cantou. Olha aí, galera. Olha. Bota aqui no baldinho da chumbada oficial. Uhul. Show. Vamos pra mais. Vamos pra mais, galera. Aí, galera. A gente tá aqui no intervalo pra troca de arraia. Eu vou lhe mostrar aqui, ó. Aqui é a escada do Corrupto, ó. Desse jeito. O anzol Chinu número 8. E aqui... Tá com o camarão Super Marusei do 16. Com flutuador. As pernadazinhas de 35 centímetros. E a outra aqui também. A chumbada de garateia. E a outra varinha aqui. Aqui a gente pode pescar com dois equipamentos e um de reserva. Isso aqui, ó. Tá com o Corrupto em cima. Anzol número 14 Chinu. Não. Maruseigo. E 12 com camarão. Maruseigo 12. E uma chumbadinha de garateia. E é isso aí. Quando começar de novo. Vamos mostrando os peixes. Então, desde já, galera. Se inscreve aí no canal. Dá o seu joinha aí, ó. A quinta etapa aqui dos socorros do mangue. Ó, ali, ó. Ali, ó. Do canal Bora Pescar no RN Basto. Lá está o Morro do Careca, ó. Lá embaixo. Praia de Porta Negra. É lá que a gente tá na Via Tosteira. Que lugar lindo. E é isso aí. Bora pegar peixe. E é isso aí, galera. Vai soltar o fogo pra começar. Já tem pescador ali, ó. Já preparado pra... Arremessar essa primeira, ó. Lá vem o fogo. Olha. Começou. Começou, galera. Começou de novo. Agora é a hora. Agora é a hora de trazer peixe. Primeiro arremesso aqui, ó. Foi longe, galera. Que carreira agora, hein? Acompanha, galera. Acompanha. Vamos pra outra. Vamos pra outra, galera. Vamos pra outra. O momento de pegar o peixe é agora. Ah, é assim, ó. Vamos pro arremesso. E eu vou dar uma marchadada. Olha lá. Vai embora. Pegar o grande, galera. Pegar o grande. Foi longe. Foi longe. Foi no segundo canal. Acompanha aí, galera. Acompanha aí, galera. As duas, no... Enquanto de pegar o peixe, galera. E a outra de reserva tá aqui, ó. Conforme eu puxo uma... Já, essa aqui já vai tá escada. Eu arremesso essa, enquanto eu ajeito a outra. E é assim. Galera, do arremesso, ó. Veio mais um aqui, ó. Eu não tava nem filmando. Pensei que nem vinha. Vou pegar ali o peixe ali. Pegar o sacanzol. Aí, é ligeiro, galera, ó. Aí, ó. Vamos, Carô. Vamos ver a medida aqui. Deu certo. Vou escar aqui e tô voltando. Então... Vamos ver, galera. Deu uma batida boa aqui. Vamos ver se vem. Ela tá agarrando na areia. A areia tá subindo e tá agarrando. Vamos ver se vem o peixinho. É muito fraca hoje a pescaria, tá? Vamos ver. Tá brigando, galera. Tá bravo. Saiu, não acredito. Vamos ver, galera. Saiu, galera. Saiu. Saiu. E é isso aí, galera, do canal Areia Alves Pesca. Vamos começar aqui a... Esse peixe é deputado, né? Pesagem dos peixes aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A turma tá todinha aqui, ó. Que lugar bonito. Aí, ó. Ó, pessoal. Primeiro que tudo, vamos visitar aqui de um beiju. Aí, ó. Aqui é o estômago. Um beijuzinho de leve. Um beijuzinho de leve. Parceiro do carro aí, ó. Não. Não, obrigado que... Tem corpo sim. A minha praia lá tá 14 pro... Ele tá filmando tudo aí. Já tá 15 pro 16. Vai um beijuzinho aí. Bora pescar no RN. Basto. Se quiser aumentar o meu aí, pode. Aqui foi uma etapa que a gente alterou a data devido às condições climáticas, né? O vento, começo de setembro e agosto, não são favoráveis pra pescar aqui. E realizamos a nossa etapa lá no Rio Potengi, né? Invertendo com o local de quem tá sendo realizado hoje, certo? A nossa quinta e penúltima etapa. Ok? Eu, sinceramente, pensei em encerrar aqui já hoje e fazer do dia 16 de dezembro a nossa grande festa. Por quê? Por quê? Eu vou te falar por quê. Lá em Cotovelo, não tem condições de a gente pescar um torneio. Se for um ou outro pescando, até que é viável. Mas quando começam a chegar os moradores, aí fica inviável ter um torneio sendo praticado na praia lá. O espaço é pequeno e pra evitar problemas é melhor a gente... Ou a gente arranja outra praia pra fazer o torneio e vai pra sede lá do nosso amigo Dutra. Ou não teremos em dezembro o torneio lá em Cotovelo. Ok? Aqui estão nossas medalhas e troféus. Esse muito especial, que não foi entregue na vez passada, que teve um rapaz, um faltoso. Esse faltoso aqui, olha aí. Faltoso. Olha o menino faltoso. Olha ele aí. Então, Eri, já antecipando as nossas entregas. Esse aí é o menino aí, Eri Alves Pesca. Um dos nossos youtubers. O mais antigo youtuber de pesca aqui, eu acho, do Rio Grande do Norte. Certo? E você é merecedor. Beleza? Aí galera, quero agradecer aí, olha. Ao socorro do Mangue. E a todos que fazem parte do canal Eri Alves Pesca. Esse troféu é pra vocês aí, que são inscritos, que sempre estão comentando e deixando seu joinha. E um agradecimento especial ao Marcão, a chumbada oficial, que está sempre nos patrocinando aí com vários brindos aí. Beleza? Marcão, muito obrigado, Marcão. Chumbada oficial. Show. Estamos juntos. Valeu. Valeu. Eita. E agora vamos começar a pesagem. É os peixes de Ivan, galera. Agora lembra, foi três. Campeão da etapa aí, ó. Aí, ó. Vindo o pompa aí, ó. Olha o pompa aí, ó. Foi em que, Carlos? Foi em que isca? Foi no corrupto, galera. Três peças. Três peças. Olha, galera, a gente pescando aqui, ó. E olha, olha a cobra. Olha. Cobrão, irmão. Ai, delícia. Da pescaria que veio pra pesagem. Olha quem veio. Eu acho que isso é uma cor. Ei, Marcão, vai sair, bacão. Ela não é correcão, não. Sacou, não. É mais ou menos um metro e vinte, metro e quarenta. Olha o tamanho da cobra aí, ó. Ela está indo tomar água. Ela passou, quando eu vim deixar a Ivanada, ela está subindo. Sai daí, homi. É isso aí, professor. Quando eu entrou, tem um beijo de Clayton. Clayton. Dois, quatro, seis peças. Seis peças, variedade? Variedade são três. Uma, duas, três. Três variedades. Peso total. Dois, dois, meia. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Agora vamos ver a maior peça. Essas bagulhas. Né, Naitada, Leda e Clayton. Dizentos grãos de três. Minha mãe, a quantidade de... Um, dois, três. Não é, Fernanda, a quantidade de peça de pata e três. Eu comprei o pagão, não cabe o negócio de idade. Por que eu comprei o... Quatro, quatro, cinco. Cinco. Se comprar esse, quer ir na terra. Dona Leda, seis peças. Confere, Dona Leda. Sim, duas peças. Tem um papa terra aí. É, um papa terra aí. Leda agora tá abalando tudo. Barbundo. 450. Peso total, 450 e... Aí. 50 gramas. Vamos da fera. Tá batendo no sol, Viga, tá secado. Erial, Viga. Duas peças. É de hidratão. Quer ver a loja maior? Aqueles barcos, o caixão. Ah, é o tamanho. Marial, maior peça de eri, 216 gramas. Duas espécies. Se eu tivesse pegado um cesto e fugiu desse dado. E a quantidade de dois, né? Eri, olha aí, ó. 290 gramas. Parabéns, Eri. 290? 290. Parabéns, meu amigo. Vino. Sargo. 1. 1. 350. Carapéba. 2. 2. 3. Vixe Maria. Eita. 4. Ele deixou amarrado. 5. Vou passar do homem. Passou. 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 Tá rindo, campeão. Isso aqui eu acho que não vai, não. É, não é isso? O tadinho. Vai, não. Isso aí é o contra-piso. Oh, já teve um que negou. É, ele chegou a 7 não. Vai, tá agindo. Um, 290 aí. 6. 290. 6. 290. Aí, ó, já gerou. O agente explodiu, sei lá. Aí, pessoal. Sexto lugar. Eri Alves. Grito a medalha. Parabéns, Eri. Valeu, valeu. Se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal. Eri Alves pesca, hein? Tá certo. É. Legal. Quinto colocado. Mais uma medalha, hein? Entrega aqui. Ah, não tá filmando. Não, você entregou. Você entregou. Leda, Leda, aí, ó. Aqui, colocar. Obrigada. Valeu, Leda. Parabéns, amor. Valeu, tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Quarto colocado, Díder. Vamos filmar isso, Cleiton. Cleiton. Aê. Valeu, meu camarada. Olha aí, o quarto colocado. Parabéns, parabéns, Cleiton. Quarto colocado. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Um terceiro no lugar. Mais um baiacuzinho. E ele vem espitiando, o cabelo fica mais rascendo ainda. Não tem mais nenhum baiacu para mim. Terceiro colocado, mestre Ivan. Não tem nenhum baiacu. Parabéns, Ivan. Com direito a medalha e o troféu. Valeu, 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 valeu. Beleza. Vamos lá, a maior peça. Socorre do vangue. Convida o professor Tagino aqui para receber a maior peça. Onde foi? O meu carro. Eita. O rapaz, ele tá querendo errar meu pão. A maior peça do jeito, isso. A maior peça do jeito. Maior quantidade. Avança aqui, mestre Tagino. Maior quantidade. Como nós tivemos três competidores com seis peças capturadas. Você leva esse e os outros dois receberão na próxima etapa, ok? Valeu, meu filho. Segundo lugar. A medalha e o troféu. Mestre Carlos. Chegou de mãozinha, hein? É, foi etapa menos. Ô, cabeção da peste. Chegando aí. Uma etapa menos. Tô na disputa, na disputa. É, cheio de troféu. E o de primeirão já está lá meu nome, viu? Primeiríssimo lugar. Vamos ligar nós dois, né? Um chama de manga, outro chama de sandra, outro é de alec. Depois, para mim, é Tagino. O professor está agindo em primeiro lugar, o campeão. Olha aí, ó. Eita, moleque. A bicha dourada. Vai para a Lagoa Salgada, hein? Parabéns, parabéns. Isso, você acha que é fácil, mas às vezes você tem dica de pescar para estar organizando lá. Então, parabéns ao Fernando. Valeu, meu irmão. Bom, rapaziada, nosso próximo encontro está marcado para o dia 16 de dezembro. Será a nossa confraternização e o encerramento do nosso torneio interno da temporada 2023. Parabéns a todos os competidores e aos que não puderam vir. E agora eu convido que compareçam no dia 16 de dezembro, beleza? Acompanhar o grupo aí no WhatsApp, que é o que vai determinar o local e o horário. Valeu, rapaziada. Que Deus abençoe a cada um de vocês.